o Chico, boa noite será que dá pra ter um motor 160 da Honda trocando de moto a cada dois anos ou sempre que a moto bater 100 mil ou sempre eu não entendi amigão não entendi reformula a sua pergunta aí que tá meio difícil de entender é melhor não ter né amigão se você quer comprar uma moto Honda pra trocar a cada dois anos sabendo que a moto é uma bosta você não acha melhor ter uma Yamaha ou uma Haujoo motos principalmente a Yamaha que dura 200 mil quilômetros será que não é óbvio isso? ai a galera tá, o cérebro tá congelado dessa galera putz grila zuta quilariu congelou o cérebro rapaz me dá medo sabia cada vez que eu vou crescendo o canal vai vindo mais gente aqui eu me assusto sabia eu me assusto galera não tô brincando não eu fico assustado a quantidade de gente que vem que fugiu da escola não sabe fazer conta básica não consegue entender o que que é durável e que é melhor uma coisa durável uma coisa descartável a galera tá e eu até conversei com doutora Sara nós estamos vivendo um tempo da de uma ignorância surreal a galera não tira tipo assim eu eu dou a minha sugestão a vocês mas vocês tem que tirar a a opinião de vocês mas com base em fatos e a galera não busca informação tipo se eu disser pra vocês aqui ó a taxa de juros a taxa selic é 13.75 aí alguém vai dizer assim pô porque o tio Chico disse que a taxa se eu disser que é 14 o tio Chico falou que a taxa é 14 aí o outro vai dizer não velho não é 14 é 13.75 não mas o tio Chico disse que é 14 dane-se não meu irmão você tem que ir lá no banco central vai lá onde é que mostra que a taxa de juros não é 14 você tem que buscar informação então o que eu vejo hoje é uma ignorância é absurda das pessoas e ninguém busca livro informação segura com fonte segura aí a galera faz o que? quando vê um cara escrevendo eu ri muito aí ele vê pô cara é youtuber o cara é ziktokers ele tá escrevendo eu ri muito eu vou escrever eu ri também se 50 estúpidos estão escrevendo eu ri muito eu vou escrever eu ri também é isso que tá acontecendo por mais que a pessoa não saiba escrever que eu entendo que tem gente que tem dificuldade ou não teve acesso enfim uma série de fatores pô velho tá errado cara não é porque tá todo mundo escrevendo que tá certo e eu vejo isso não só com a escrita a forma de escrever na autografia mas nas opiniões porque ronda é ronda tá me diga aí porque ronda é ronda aí Carlos Gonzalez meu amigo Carlos Gonzalez ele definiu ronda é ronda e hoje pra mim ronda é ronda porque ela consegue ter peças em curto prazo prazo de tempo pra mim ronda é ronda por isso e não por causa das motos porque as motos da ronda principalmente as motos de baixa cilindrada são a grandes bosta tá em relação a durabilidade e aí quando você vai pra outras marcas você tem marca chinesa que é melhor é melhor a raudiu tem melhor acabamento do que ronda e amarra eu garanto a vocês eu não estou vendendo a raudiu eu estou garantindo o acabamento é melhor ponto final pode olhar a ronda caiu na qualidade de acabamento e durabilidade a yamaha caiu na qualidade de acabamento e qualidade o controle de qualidade de uma raudiu é igual a de um yamaha e ronda é igual é igual tá porque porque eles fabricam motos da suzuki que é japonesa há décadas vocês entendem então tem coisa que a galera vai na estupidez e que isso é gerado exatamente pelas redes sociais e a galera vai acreditando e aí pra quem acredita que moto da ronda de 160 é boa vai no mecânico agora no mecânico brother não no mecânico que quer que você compre porque tem mecânico que diz assim não, moto é ronda sabe por que? porque ele só vai ganhar dinheiro com ronda se só vender e amarra ele morre de fome é sério galera se só vender esse yamaha no Brasil mecânica morrer de fome é sério quem ia ganhar dinheiro era pintor a galera de funilaria que pinta moto ia ganhar dinheiro com o Yamaha mas mecânico ia morrer de fome e aí Legenda Adriana Zanotto